Esse julgamento define o futuro do bolsonarismo. Me parece que, politicamente, existe um cenário bastante, entre aspas, favorável à condenação do ex-presidente, que para ele é grave. Por quê? Um político sem mandato, inelegível e sem verba, sem grana, é grave. Bolsonaro vai ser uma figura decorativa no partido. O valor eleitoral dele, o valor político dele vai diminuir rapidamente. O isolamento político dele, eu acho, é o fim da carreira política dele e do bolsonarismo. Agora, isso não quer dizer que a extrema-direita acabou no Brasil, muito pelo contrário. A extrema-direita vai procurar uma outra liderança, um outro político que expresse seus ideais, que expresse o seu ideário, digamos assim, e o expresse politicamente, que tenha mais chances de se reeleger.